Alô diretoria, contrata jogador que joga futebol para o seu ovinho trabalhar. Que fase que estamos. Onde nem a bandeirinha do escanteio tava deixando o Luan jogar. É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Para narrar mais uma derrota do Timão. A primeira do Brasileirão 2021. Começamos bem mal já. Mas se tudo der certo e nada der errado. Vamos brigar no topo da tabela. Com poucas ideias e muitas coletividade o Timão aplicou o modo iludir nós torcedor. Com a primeira semana de treinamento do nosso novo técnico. Que querendo ou não eu estou completamente iludido com seu ovinho. Não sei se é bom ou ruim. Porque neste jogo foi complicado. O Timão enfrentou o Atlético Goianiense na estreia do Brasileirão de Futebol e Ousadia. E resumindo o jogo em uma única palavra. Agora, lamentável. O Corinthians tem que contratar um centroavante bom que faça gol. E que não perde pênalti. Se isso não acontecer o Timão vai sofrer muito na temporada. Porque esses pernas de pau não sabem nem bater pênalti não dá mais. Se eu sou o técnico vai todo mundo treinar bicuda no gol. E não fizer o gol pelo menos desmaia o desgramado do goleiro. E mandar embora esses jogadores Nutella com chute de moça. Se o vinho quando tiver pênalti coloca o Fábio Santos por favor. Vai a merda esse elenco. Se Camacho é jogador eu sou astronauta. Parabéns Vital pelo pênalti. Gastou todos seus gols em jogos que não valia nada. E hoje que tinha que fazer você não faz. Que faz e vive este time. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe sua curtida aí para ajudar o canal. E divulga vídeos para um amigo. Fica esperto Atlético. Porque no meio da semana tem outro jogo contra o Timão. Vai ser pela Copa do Brasil. Quem acredita que Corinthians vai dar o troco comenta aí embaixo. Até logo mais. Vai Corinthians.